Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio, tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo laio Tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar E se teu amigo o vento não te procurar E se deixar amanhã Legenda Adriana Zanotto